Galera, tá rolando um debate político entre os candidatos da Prefeitura de São Paulo e aconteceu um momento inédito e inusitado da história do Riebates. Simplesmente o candidato da Atena pegou a cadeira e agrediu Pablo Marçal. E nesse vídeo vamos mostrar o momento completo, o lance completo, quando isso aconteceu, beleza? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vocês, você quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito pra minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos pra sua réplica. O Datera não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber. São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Tatiana. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Nossos comerciais, por favor.